Olá, vamos oitavo ano. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observem a pauta, então. Pauta observada. Viram que estamos iniciando o livro do terceiro trimestre. Pois é, o tempo voa, não é mesmo? Terceiro trimestre já estamos. Então, vamos fazer bem feito esse terceiro trimestre? Com bastante atenção em todas as atividades? Então, essa apostila na unidade 1 traz o que? O gênero textual entrevista. Interessante, né? Fazer uma entrevista, ser entrevistado, tudo isso é muito interessante nós trabalharmos. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o que é escrever uma entrevista, como eu devo montar uma entrevista, certo? Então, observe aí os slides. Temos aí, entrevista. Olha só essa imagem. Interessante, né? Então, quando nós pensamos numa entrevista, o que vem à nossa mente é esta imagem, não é? Só que nós temos vários tipos de entrevista, é claro, certo? Então, aqui é só uma introdução sobre o nosso gênero textual, entrevista. Uma entrevista é um texto jornalístico, que consiste numa conversa entre o entrevistador, que formula as perguntas e o entrevistado, que as responde. Por enquanto, muito simples, né? Claro que vocês sabem o que é uma entrevista, qual é o gênero? Nós temos um texto jornalístico. E para que uma entrevista aconteça, precisamos ter um entrevistador e um entrevistado, certo? E para que eu possa fazer uma entrevista com o meu entrevistado, eu preciso seguir alguns critérios. O jornalista prepara antecipadamente a entrevista. De que forma? Pesquisando informação entre o entrevistado e o tema a tratar, né? Porque quando ele vai fazer uma entrevista, ele não tira uma pessoa do nada. É sempre, de repente, uma pessoa que está na mídia, que está chamando a atenção das pessoas, né? De algo que ele tenha feito, ou que ele seja, né? Então, esse é um tipo de pessoa que deve ser entrevistada. De repente, um grande escritor, ou um ator de um filme que está chamando a atenção de todas as pessoas, né? Então, de muitos fatos que podem estar acontecendo, tá? Então, para que a notícia, a notícia não, que a entrevista aconteça, ela precisa do quê? De ter uma pessoa que tenha realmente algo para apresentar. Formula questões claras, objetivas e diretas, né? Porque eu tenho que tomar cuidado com as perguntas que são feitas ao meu entrevistador. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, para que o meu entrevistador possa respondê-las. E ordena as perguntas de um modo lógico, né? Então, ele tem que saber montar as suas perguntas, do início ao fim, tudo bem? Depois, o entrevistador deve evitar fazer perguntas de caráter pessoal, íntimo, e que possam ofender o entrevistado. Então, já que está fazendo uma entrevista, é necessário ter muito cuidado com isso sim, né? Não posso entrar muito na intimidade de uma pessoa, né? Eu tenho que ter um certo cuidado com tudo isso. Depois, que apenas possibilitem respostas fechadas, como sim ou não. Então, eu tenho que evitar fazer perguntas que, quando ele dá uma resposta sim, não tem mais argumentos, não tem mais o que estar colocando, tá? Então, evita-se esse tipo de pergunta, só sim e só não, tudo bem? A estrutura da entrevista. Primeiro, é claro, uma introdução. É uma apresentação do entrevistado, indicação do tema e motivo da entrevista. Porque, como eu disse anteriormente, a notícia, ela não surge do nada, não é mesmo? Ela tem que ter um motivo, algo tem que estar acontecendo para eu fazer uma entrevista com aquela pessoa. Então, é importante isso. Uma introdução, apresentar, é claro, quem vai ser o meu entrevistado e indicar, né? O porquê de estar fazendo aquela entrevista. Depois, eu tenho o corpo da notícia, que é questionário e respostas. Então, eu vou iniciar a minha entrevista, a minha introdução, quem é que estarei entrevistando e porquê. Daí, eu venho nas minhas perguntas, faço pergunta e automaticamente vem a minha resposta. E eu vou finalizar com o resumo das ideias principais. Então, iniciei, apresentei o meu entrevistado, coloquei qual é o tema que estaria trabalhando em cima daquela entrevista. Coloco todas as perguntas e respostas que foram feitas e foram dadas. E finalizando, eu tenho que colocar uma conclusão. Alterno das perguntas e respostas, eu faço um resumo das ideias principais. Desta forma, estarei apresentando o quê? Um texto chamado entrevista, tá? Quais são as características de uma entrevista? É um texto jornalístico de autor. Por isso, a identificação surge no início ou no fim do texto, certo? Então, é muito importante. Não posso esquecer disso. É uma característica importantíssima na minha entrevista, tá? Então, eu preciso do nome do autor. Trata assuntos atuais e de interesse público. Como eu disse anteriormente, não é mesmo? Então, tem que estar chamando a atenção das pessoas. Algo tem que estar acontecendo com aquele entrevistado para que as pessoas queiram ouvir a entrevista feita com ele. O texto é acompanhado de diversas fotografias, legendas ou não. Então, se você está apresentando a sua entrevista, você pode colocar, né? Você está perguntando, de repente, sobre um fato que aconteceu com ele. Apresenta uma imagem sobre aquele fato. É interessante. Obrigatório, não. Não é obrigatório. Mas é uma característica que vocês podem encontrar em uma entrevista. As perguntas surgem na terceira pessoa e as respostas na primeira pessoa, né? Porque como que as perguntas surgem na terceira pessoa? Porque eu estou perguntando, né? Para outra pessoa. E aí, a resposta, o meu entrevistador, ele tem que colocar a resposta na primeira pessoa. Porque a resposta vem dele. E apresenta por vezes comentários pessoais do entrevistador. Por vezes, não é sempre. Eu não posso entrar, como eu disse anteriormente, na intimidade, não é mesmo? Mas alguns comentários pessoais podem acontecer na característica da minha entrevista. Bem, vocês têm atividades de uma entrevista que está na apostila. Muito interessante. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito, tá? Então, leiam essa entrevista com bastante atenção. Observem essas características que nós falamos agora. É claro que elas vão compor essa entrevista que vocês estarão lendo. Mas tentem identificar essas características dentro dessa entrevista, dessa leitura que vocês farão agora. Façam essa leitura com bastante atenção. Então, respondam as questões das páginas 13 às páginas 15. Na nossa próxima aula, amanhã, estarei corrigindo. Mas, olha, é muitíssimo importante vocês, que já estão com esse tempo para essa aula de português, façam a atividade agora. Nós temos o quê? Esse vídeo de uns 10 minutinhos? Terminando esse vídeo, peguem a apostila de vocês, já leiam a entrevista, já respondam as questões. Para, na próxima aula, para amanhã, nós chegarmos com a correção. Não tem um valor se eu for corrigir uma atividade que vocês não fizeram. Então, é necessário que façam a atividade e acompanhem comigo a correção. Porque, se estivéssemos na sala de aula, eu estaria perguntando para cada um de vocês. Eu saberia quem fez, quem não fez, qual a dificuldade que surgiu no momento de fazer a atividade. Neste momento, infelizmente, não tem como eu saber disso. Por isso, é importante que vocês tenham essa responsabilidade de fazer a atividade e acompanhar a correção. Ao acompanhar a correção, vocês vão esclarecendo as dúvidas que, porventura, possam acontecer no momento que vocês estavam fazendo a atividade. E, se necessário for, vocês podem até mandar uma mensagem para mim sobre essa dificuldade, sobre essa dúvida, que eu estarei auxiliando vocês. O importante, neste momento, é que estejamos juntos, trabalhando da mesma forma, com a mesma responsabilidade. Tudo bem? Então, eu aguardo as respostas de vocês na nossa próxima aula amanhã. Certo? Bem, nós vamos para a correção. Então, boa atividade para vocês e até amanhã.